Vem, vem fazer mais, vem traz a paixão, vem, vem com a guerreira, segue seu coração Vem, vem fazer mais, vem traz a paixão, vem, vem convir o mar, segue seu coração Vem, é pelo rio grande a gente quer sorrir, vem me dá a mão e vamos construir Eu quero a liberdade pra escolher o que é melhor Só o rio grande unido, é grande, é maior Se a gente se entende, todo mundo vai vencer Vem convir o mar pro rio grande do norte crescer Vem convir o mar pro rio grande do norte crescer Vem, 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 vem... Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... Legenda Adriana Zanotto